Só quem tá na brisa no baile vai curtir, tá? Que eu passo de motão na orelha o balão E ela joga, joga, joga o bundão E ela joga, joga, joga o bundão E ela joga, 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 joga Vou falar da novinha, vai! Essa novinha tá parecendo uma puta Não tá valendo nada, não Pois ela era menor, seu pai te trancou Hoje que ele te liberou Ela joga o bundão Ela joga o bundão É, né? Agora que teu pai te liberou Tu quer se envolver com os irmãos? E ela joga, joga, joga o bundão E ela joga, joga, joga o bundão O bundão, o bundão, o bundão E aí, filhos! E aí, mercedetoro! Tô putaria pra elas, cachorro! Que eu passo de motão na orelha o balão E ela joga, joga, joga o bundão E ela joga, 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 joga o bundão E ela joga Vou falar da novinha, vai! Essa novinha tá parecendo uma puta Não tá valendo nada, não Pois ela era menor, seu pai te trancou Hoje que ele te liberou Ela joga o bundão Ela joga o bundão É, né? Agora que teu pai te liberou Tu quer se envolver com os irmãos? E ela joga, joga, joga o bundão E ela joga, joga, joga o bundão O bundão, o bundão, o bundão Joga o bundão E aí, emerson, detona! Papo reto na moral Tá mais famoso e conhecido do que o assalto ao Banco Central